Agora chegou a vez, vou cantar, mulher brasileira em primeiro lugar, diz... Bom, gente, primeiro como é que os deputados veem a questão da lei Maria da Penha? Como é uma lei federal, eles não participaram diretamente do debate para a criação da lei e nós que sempre colocamos o debate na pauta, sobre a importância da aplicação, sobre os problemas que têm acontecido, inclusive mulheres que denunciaram, receberam medidas protetivas e acabaram até morrendo. Nós temos feito muitas audiências públicas, inclusive na Assembleia, programas de TV, na TV Alérgica, debates relacionados à questão da violência doméstica contra a mulher. E os homens deputados não entram muito nesse debate. Um ouro fala alguma questão, pede uma parte, mas normalmente eles apenas ouvem, não debatem muito. Então, uma das questões nossas lá das deputadas é estar, inclusive, nos organizando enquanto uma frente parlamentar da bancada feminina, porque ampliamos o número de deputados, né? Éramos nove, agora fomos para treze. Então, ter essa frente parlamentar, inclusive, para a gente dar a opinião, olhar a forma de ver as coisas do ponto de vista feminino em todos os assuntos. E não somente naqueles assuntos que tradicionalmente é considerado como assuntos femininos, né? assistência social, educação, saúde, mas que a gente possa mostrar a nossa forma de ver, independente de que assunto seja. E com isso também estimular, cutucar, literalmente, os deputados, para que também ouçam mais quando a gente fala das questões relacionadas, mais relacionadas, porque violência contra a mulher não é só questão da mulher, porque o homem está ali envolvido, mas que eles possam estar também antenados e discutindo também questões que dizem respeito mais às mulheres, muitas vezes. Bom, feminismo, né? Que coisa muito estranha, né? Olha só, gente. Primeiro, eu acho que as pessoas não compreendem o que é feminismo. Essa palavra ficou estigmatizada, as pessoas não conhecem a história da palavra, a história do movimento feminista, e pensa hoje o feminismo como uma coisa que aconteceu há tantos anos atrás, queimaram os sutiãs na praça pública, e olham as mulheres hoje, que se dizem feministas, com aquele olhar de antigamente. Só que tudo na vida evolui, né? O pensamento feminista evoluiu. Naquele momento, foi necessária uma ação radical para se chamar a atenção. E muitas vezes, nós temos que tomar atitudes radicais para realmente colocar o dedo na ferida. Então, as pessoas, quando comentam isso, elas não estão compreendendo o que é feminista. Eu já vi mulheres dizerem, eu não sou feminista, eu sou feminina. Como se uma coisa fosse contrária da outra. E não é. Como o feminismo não é contrário de machismo. Feminismo é uma forma de ver a sociedade, de construir a sociedade, de pensar as relações entre homens e mulheres como relações sociais mais iguais, mais respeitosa como cidadãos, cidadãs, como seres humanos. Não é um confronto ao machismo. O machismo é querer a supremacia dos homens. O feminismo é querer uma sociedade mais igual. Não é suplantar os homens e passar a ordenar as coisas, a ter poder para colocar os homens a ser submissos. Não é esse o sentido. No sentido do feminismo, é a mulher ter mais condições de igualdade para ser, na sociedade, olhada com as suas diferenças. Sabemos que somos diferentes. E é bom que seja. É bom que seja. Mas queremos ser respeitados como cidadãs. Como os homens devem ser respeitados como cidadãos. Então, no feminismo, existem mulheres heterossexuais, homossexuais, transexuais, e que devem ser respeitadas como tais. Não tem nada a ver a orientação sexual de uma mulher, assim como não tem nada a ver a orientação sexual de um homem com o movimento que ele participa. Então, eu acho que falta esse entendimento. Então, você vai ter que ouvir muito tempo isso, talvez, até o pessoal compreender mais o que seja. Bom, bem lembrado o nome da nossa companheira Elaneida, de louco, Elaneida Estudate. Ela foi deputada junto comigo, eu estou no terceiro mandato de deputada estadual, e tive essa honra de conviver e ser, inclusive, líder da bancada, junto com a Elaneida. que conseguia colocar coisas extraordinárias, ela teve, além de uma atuação na área do feminismo, teve uma atuação grande também na área da democracia e da cultura. Eu, inclusive, fiz recentemente uma pós-graduação em História Social, e a minha monografia final do curso foi olhar os mandatos da Elaneida e comparar com o movimento feminista, dos anos 70 para cá. Então, eu pude, além de conviver, pesquisar também as suas falas e tal. Então, eu sou uma pessoa que se dedicou muito a esses três temas. E essa coisa que você falou da titularidade é importante, porque hoje, por exemplo, quando vai lá dar o título a uma... No Minha Casa Minha Vida, por exemplo, que é o projeto mais falado do momento a nível federal de habitação, a propriedade da casa é colocada no nome da mulher. Por quê? Quando se coloca no nome dos homens, normalmente essa casa é vendida, e a mulher tem aquela preocupação, se eu vendo onde é que vão ficar meus filhos. Então, o cuidado com a propriedade, isso aí foi realmente famoso, que hoje está se concretizando. E vai acontecer esse ano na Lerge, a primeira vez será dado o prêmio, o diploma de cultura Elaneida Estúdio, que foi um projeto que eu, mas com os deputados, apresentando o projeto de resolução para homenagear essa companheira. Religião. Olha, eu acho que ainda tem religião, realmente, que interpreta a Bíblia. esse texto, principalmente o texto que diz mulher seja submissa ao marido, e não leia o texto inteiro, que logo depois fala, homens, amem suas mulheres, mas eles ficam só ali, mulheres sejam submissa ao marido. E repete, repete esse dogma aí, para ver se entra na cabeça. Mas eu acho que tem reduzido o número de religiões que têm tido esse pensamento, porque a sociedade como um todo está formando opinião de outro jeito. E se a gente for olhar, realmente, o que Jesus veio pregar, se a gente olhar toda a trajetória bíblica, nós vamos ver o contrário. Na época, não podia ter a conversa com a mulher. Jesus conversou com a mulher. Ele chegou ao cúmulo de imprensa.